Eu moro com a minha família, moro com meus pais. Eu pedalo bem pouco. Eu acompanho mais meu pai com a minha mãe e mais minha família que pedala mais. O mercado de bike na minha cidade é uma coisa que vem crescendo bastante e eu acho que a tendência ia só aumentar. Vi a galera reclamando muito na minha cidade sobre a manutenção, a mecânica e eu resolvi tentar algo novo. E é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu contei que estava a fim de fazer um curso aqui na Parque Tu e era em São Paulo. Aí ficaram muito preocupados. São Paulo, eu nunca tinha conhecido aqui, foi a primeira vez que eu vim. Meu pai ficou animado demais. Meu pai falou, vai, vai mesmo. Minha mãe ficou meio assim, perguntou se era isso mesmo que eu queria e tal, mas senti medo. Senti medo de ficar perdido, as coisas assim, mas... Minha motivação é que eu realmente queria ir. Então quando eu quero uma coisa, eu corro atrás e vou até o fim. Na hora que você está aqui, você vê que realmente é... Muitos rir, né? Muitos dá risada. Você, ó, curte em mecânica, cara? Você aprende em qualquer lugar, né? Mas é isso aí que me motivava a vir. Acho que idade não importa não, que conhecimento nunca é demais. E quanto mais você tem, melhor é. Meu plano é abrir uma oficina. É ser um mecânico bom, reconhecido, e que realmente faz as coisas certinhas, como eles ensinam aqui na escola. Como você fala, é o Lucas mecânico. Pelo menos alguém saber quem eu sou. Pelo menos alguém saber quem eu sou. Pelo menos alguém saber quem eu sou. Pelo menos alguém saber quem eu sou.